Essa semana comemoramos o dia da coxinha, uma paixão nacional. Mas você conhece a sua origem? Uma das histórias diz que tudo começou com o filho da princesa Isabel e do conde Deu, criado na fazenda e tinha como comida preferida as coxinhas de galinha. Um dia, ao perceber que faltaria, a cozinheira desfiou partes do frango e o envolveu em uma massa, nascendo a coxinha. Primeiro se difundiu entre a nobreza, depois se popularizou. Outra versão diz que a origem da coxinha data do século XIX, em São Paulo. Com o crescimento industrial, o consumo de comida na frente das fábricas era crescente. A mais popular coxinha de galinha estragava muito rápido, então passaram a desfiar e envolver em uma massa. Nesta versão, a coxinha já nasce popular. Mas para quem ama coxinha, não importa se veio da nobreza ou do povo, importante é tê-la sempre à disposição para saboreá-la.